Eu quero bem para o meu estado, eu quero bem pra população Comigo não tem papo furado, eu vou à luta, busco solução Tenho experiência, sou deputado, muito já fiz, muito vou fazer Conheço bem todo o meu estado, a minha luta sempre foi você Me chamo Caíto Quintana, tenho um nome a zelar Tenho responsabilidade com o povo do meu Paraná Carrego essa bandeira desde piar Quinze mil cento e sete, deputado estadual Caíto Quintana, Caíto Quinze mil cento e sete, deputado estadual Caíto Quintana, Caíto Nele eu acredito Quinze mil cento e sete, deputado estadual